E aí que lanchaldão aqui, hoje a gente tá vindo com Grime A Troidvania é sensacional pra PC Por enquanto A gente pretende jogar até o primeiro chefe E a gente enquanto joga vamos conversar um pouquinho a respeito O jogo tem uma abertura aí Muito bonita Bem feita Tem duas criaturas aí Acho que são duas O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? São duas criaturas De pedra No meio do Sei lá o que é isso No meio das pedras Estalactitas Acho que tem uma criaturinha ali Nem sei dizer o que que eu tô vendo Confesso que eu não compreendo As pedras Muito bem Muito bem Agora sim Surgiu o nosso personagem A cabeça de... Acho que é um buraco negro Tá meio zoado né Porque a gente deve ter caído de uma altura monstra Tá todo arrebentado Beleza Depois de muito rastejar o nosso personagem Agora ele caminha E pula A gente vai pra parte introdutória E aí Este jogo aqui Ele tem um demo Olha só que legal Ele tem um dash Também agora eu ensino a primeira dinâmica do jogo Que é muito importante Que é absorver o ataque É tipo um parry Como se fosse um parry Aí você vai encontrando aí as presas De olhar pra cima E pra baixo O nosso personagem é limitado Por enquanto Vixe Caímos de uma altura Fenomenal A movimentação dele assim É meio É meio durão o personagem Acho que é porque ele é feito de pedra Não sei se é um A gente pode usar o E Pra converter o que a gente absorveu Em energia Bom Bom Então A única coisa que eu não gostei Desse jogo Confesso Que é a movimentação Achei meio esquisita Mas É bom viu Conforme eu fui jogando Eu mudei de ideia Tem a demo Disponível na Steam Se você quiser jogar Primeira área Completa Muita gente fez a gameplay A gente pode crescer Tá vendo Mas você ganha Conforme você vai absorvendo Você ganha os fragmentos aqui Você distribui Nos pontos A parte de arma Que você vai conseguir Mais pra frente É muito parecida Com o Dark Souls Não gosto muito de falar isso Mas é verdade Aumentar primeiro a nossa vida A gente tá com uma HP Muito baixinha A gente sai da pedra O povo aí Falando umas coisas O jogo está em português Também Viu Tô querendo Tá salvando Aí Não está salvando Por algum motivo Massa informe diminuta A música desse jogo É legal Olha só Que legal Ataca Tem hora séria Pra Perry Bem difícil Dominar Viu Tem muitos segredos Muitos segredos É um metroidvania Completo Não sei Eu não cheguei a jogar muito Braço frágil Mas por enquanto O pouco que eu joguei Eu gostei muito Saiam aqui deformados Vocês Ah lindo Perfeição Ah me perdoe por um momento Pensei que você fosse Meus deformados E nojentos irmãos Mas não Não Você é nada parecido com ele Suas proporções São sublimes Ah impecável Por favor Me deixe servido Eu posso ser útil Eu prometo Eu vou Eu vou ficar de olho Rochoso Os monstros São todos rochosos Mas a gente É rochoso Mas bonito Espero que eu entendi Esse jogo Ele não me atraiu Muita atenção Inicialmente Não achei legal O visual dele Mas Ele é Ele é Ele vai ficando Mais bonito Assim Porque a primeira área É muito igual Muito cinza Para os amigos Que jogaram Hollow Knight Vocês não deverão Eu joguei Hollow Knight Se você Porque o começo Do Hollow Knight É tudo cinza Tudo escuro E mesmo assim A gente continua jogando E depois Eu quero jogar Eu acho que é o caso Aqui Eu sei que a dificuldade É muito alta E isso é Bastante legal Algo que eu gosto Cabeça pétria Muito bem Por enquanto A gente só tem Essa absorção Olha Mais um menininho Ah Impecável Eu acho que tem Um outro presente Para você Glorioso Esculpido Desse bastantes Para destruir Mais facilmente Seus inferiores Nojentos Agora Agora a gente Tem acesso A armas Olha que legal Muito mais legal Eles não traduziram Um traduziram Tudo Apesar de a gente Ter arma A gente vai continuar Absorvendo muita coisa Tem esse negócio aqui Eu ainda não sei Para que serve Baliza harmonizada Sinceramente Não sei Para que serve Tem algum lugar escrito Como está indicando Ali Mas tem que ler Melhor não Vigor Ele tem um vigor também Tem um limite De ações Só absorvendo os monstros A música é bem sombria Inicialmente Tem coisas que você Vai conseguir só depois Os vasinhos Dentro dos vasos Tem muitas coisas Você não pode Observer Ataques vermelhos Glorioso Também tem um limite Para absorção Tem que estar na barrinha Tem que estar na barrinha Será que eu vou conseguir? Ou eu vou conseguir? O último Ponta de caça Metida Nossa HP está crítico É possível que a gente vá falecer Também tem armaduras Tem um monte de coisa O jogo é bem completo Hoje ele está em uma situação Meio terrível Eu vou evitar conflito Usando a absorção Mesmo assim Mesmo assim Deu certo Para constar A gente está com 868 Coisas Não sei o nome disso Não sei o nome disso Não sei Qual que é o nome Desta moeda Fragmentos Vamos falar que é fragmentos A gente Investir aqui um pouquinho mais Vamos colocar um pouquinho mais de força Subimos Estamos nível 4 Apesar de a gente estar subindo níveis Não é um negócio muito impressionante não A diferença que isso faz na nossa vida Não é muito grande A gente derrotou os inimigos da área Sempre que a gente é derrotado Cai aí a nossa Sei lá o que é isso Mas a gente tem que recuperar É possível recuperar Eu queria ser objetivo E correr direto para o chefe Para o vídeo não ficar muito longo Mas Isso vai ser impossível Porque eu não sei direito O caminho correto Olha o volátil Vocês devem ter notado Que tem uma variedade de inimigos Razoável Essa é só a primeira área Tem múltiplas armas Múltiplos Um monte de coisa Um monte de coisa Crianças vizinhas Que querem participar Nossa, aqui é um play Pelo menos Caça presa concluída Olha só que legal Quando você Absorve Em inimigos diversos Você vai vir no menu Eles aparecem aqui Você consegue meio que Aqui são as presas Essas são as presas Quando você for evoluir Seu personagem Cada uma dessas presas Elas viram parte de você E vai melhorando Melhorando tudo Aqui é calça Calça e pedra Oh, droga Pera, pera Quase Quase Pegamos o menininho Por que que é bom Explorar Nesse jogo Pelo seguinte São escassos Os pontos Os saves Todos os saves Nesse jogo São escassos Então Você às vezes Tem que voltar E Meio que ir abrindo Algumas paredes Não sofrer tanto Vocês vão notar que logo aqui Tem um Tem um mapa de passagem que só pode ser aberto por aqui O personagem tem um ataque carregado também Bem legal isso aí Vou falar com esse cara aqui Eu Nossa Um erro Um equívoco Meu corpo não deveria ser assim Eu posso sentir Eu sei Meus pensamentos Minhas palavras Furego amaldiçoado Vida forçada É uma matéria Relutante Numa sujeira Vixe Mal formado Assim que eu deveria ser Devolva Eu vou arrancar de você Tá vendo O objeto Lava presa e encontrada Tá vendo A gente cortou um caminho aqui Agora vai ficar muito mais fácil avançar Se a gente falecer É só vir por aqui Tem um mapa muito parecido com o Ore Tá vendo Aqui dá pra ver que a gente fez todo esse caminho pra cá Mas abriu um cortocaminho aqui Agora a gente fez todo esse caminho pra cá Em vez de fazer tudo isso A gente já abriu um cortocaminho aqui também Eu já devo ter mencionado Mas tem Se quiser testar na Steam Tem um demo Primeira fase completa desse jogo Tudo isso que a gente jogou até então Tem na demo A gente evitou Olha lá o menininho Tá ali Muito sinistro Muito sinistro Tudo bem Mais um save Os efeitos visuais são legais A gente vai mais só subir aqui E avançar O vídeo vai ficar muito imenso Olha parece que alguém morreu aqui Vou tentar descer aqui de novo Fica onde a gente faleceu Eu queria pegar o item aqui Aí Temos aqui Pérola Batizada Batizada Temos mais uma lasca de metal sanguíneo Interessante, para que serve esse metal sanguíneo? Se você voltar aqui na pedra Se você voltar aqui na pedra, você vai ver Que tem o crescimento e não serve para isso Não sei para que serve Estas lascas de metal sanguíneo servem para melhorar a arma Nossos equipamentos Beleza Temos a massa vocirante Você pode alternar entre duas armas Isso é legal também A massa vocirante gasta muito mais Vigor Muito bem Nossa, como a criança está gritando Nossa, está fazendo parte do nosso gameplay Exclusiva Esse jogo aqui a gente estava esperando ser lançado Perdeu o timing do lançamento Já faz dez dias que foi lançado Rapaz Ó Ó Agora são duas crianças gritando Pegamos uma unha Tá certo Tá indo bem A gente está indo bem É longo mesmo As áreas são longas São bem desafiador É bem desafiador esse jogo E aí E aí ó O maluquinho que estava espiando a gente De forma meio esquisita Ó Criatura Anatômia gloriosa Não estou tão enojado Por meus irmãos repulsivos Como ousa atacar um ser como você Não é culpa deles serem deformados repugnantes Vamos dar o fora desse buraco Atravesse esse cara feia Hummm Chefe 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 Olha só que legal A gente vai usar esse porrete Nesse chefe Olha só que bonitão que ele é Uma cabeça Será que já acabou? Bom, acho que sim Vamos lá Essa cabeça vai uma pancada nela ó Ela já desmonta Saiam os braços dela Lembre-se Ataques Os vermelhos São Indefensáveis Credo Vai ficando horrível Jantamos dois braços Olha que beleza Que coisa bonita Vamos arrancar o braço dela Tentar ir um pouco melhor agora Não dá muito certo Não dá muito certo Hummm A gente foi pro lado errado Hummm Hummm A gente foi pro lado errado Deu mais ou menos certo Tá atacando muito de um lado só Tá atacando muito de um lado só A gente consegue Muito bem, tá muito bem Mal alternando Mal alternando Feito Devotado a amálguma de segunda vez Grande presa destruída É bastante horrível É bastante horrível É bastante horrível Bastante horrível Bem legal, bem legal mesmo Eu queria fazer a série disso aí Eu queria fazer a série disso aí Viu O ardor aumenta até 100% A massa obtida dos inimigos derrotados Quanto maior o número Mais massa a gente absorve Entendi Derrotado o chefe O que que a gente vai fazer? Olha só que sinistro É sinistro demais Vou falar com essa turma aqui Ó cinzelado Veja o que encontrei pra você Nesse meio tempo Mais seguidores pra servir Eliminar sua perfeição Esse é a cabeça pétrea Ele é de falar muito Excelente Esse é outro cabeça pétrea São todos cabeça pétrea Eu chamo de cabeça pétrea Porque eles tem essa cabeça de pedregulho Mas acho que eles não entendem Você deve estar indo ao palácio É onde todas as outras rochas bem formadas estão Como você Entendi, tem que ir pro elevador Atrás desse elevador Tá Só que isso aí é coisa pra Próximo vídeo né Encontrar esse elevador Unha Eu não usei a unha Eu não usei a unha Você equipa ele de 1 a 4 Aí você consegue usar Você joga aí uma unha Deve ser útil Olha só que legal Vamos ficar mais claro As cabeças lá no fundo Não sei se ele está lamentando Ele está tentando absorver Aí o mapa E aí Até onde a gente tem que ir É longe hein É longe Ele não vai achando que é linear Não é uma reta só Provavelmente você vai e volta Vai e volta Talvez seja um jogo longo também Eu sei que tem vários finais Vai encerrar por aqui Com essa vista Sensacional Vocês gostaram de grime Deixa o seu like Se inscreva no canal Tá vendo nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania E recomendações Isso é uma Metroidvania indie Muito promissor É Fica assim então pessoal Já falei Deixar o like Fala de novo Deixa o seu like Se gostou Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta de estar lendo Fica assim Até o próximo vídeo Viu a amizade